Menina, amanhã é o jogo da temporada, né? É o jogo da temporada mais vazia. Júlio, essa internet estadunidense não está das melhores agora nesse momento. Está travando? Quanto sente isso, hein, Júlio? Está travando? Acho que agora melhorou. Vamos seguir. Amanhã todo mundo quer um jogão com ralis, defesas, tiebreak, vinte e nove a vinte e sete, todos os testes, entendeu? Vamos torcer. O bicho vai pegar amanhã. Tomar que você não tenha tempo em março, a menina tem uma faca nos dentes, porque vale o título da Superliga. Amanhã, domingo, e a continuidade do praia. Aldo, obrigada por você estar aqui. Você comentou sobre atitude também, né? Você achou que faltou atitude do praia no primeiro jogo? Sim, antes de tudo, boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Vanessa. E, Vanessa, parabéns, viu? Você sempre colocou pessoas aqui de muita competência e qualidade. Gosto muito da Clara, da Jossi Kelly, do professor Cacá, do Rafael, que hoje também não faz mais parte. E o professor Celso Bastos, que é uma das pessoas que eu também admiro muito pelo conhecimento, pela clareza e por essa facilidade que ele tem de falar de vôlei e a gente entender. Poxa, parabéns aí e um grande sucesso aí pro professor aqui no canal. E eu acredito, sim, que eu sempre falei sobre essa questão da atitude do praia. Me parece que o praia, às vezes, me falta, sabe? Principalmente nesse playoff, faltou um pouquinho de atitude pra equipe do praia. Se o praia entrar com atitude amanhã, tenho certeza que a gente vai ter um jogo ainda muito mais apertado. Mas, mesmo assim, eu ainda continuo achando que tudo tende a dar Minas. E você, Júlio, o que você espera do jogo de amanhã? Você espera mais atitude do praia? Elas falaram muito sobre a questão dos erros, né? Elas acharam que erraram demais no primeiro jogo. Como que você acha que o praia pode conseguir vencer o Itambé Minas? O praia tem que entrar, tudo ou nada. Não é amiguinha, vamos, amiguinha, passear na floresta. Não, não, tem que ir vestido de lobo, se quiser, para esse título. Porque o Minas não vai dar mole. O acabador diz, ah, errou, amiga, tudo bem. Não, tem que olhar no olho, olha, ela não tá virando. Vai jogar bola pra mim que eu vou virar. Isso tem que partir de quem? Da Gineide, da Carolina, mas Carolina não tá virando nada, né? Tem que partir pra Martini, tem que chamar, tem que chamar. E aí, gente, vamos? Não vamos perder aqui, não. Vamos buscar esse título. Mas o Minas tá mais perto. O Minas tá bem mais perto desse título. Pela atitude que elas demonstraram no outro jogo. Não deram chão. O que você acha, Júlio, que é a líder do time do Praia Dentro de Quadra, que vai chamar esse grupo para o jogo de amanhã, para as meninas irem com faca, com a faca entre os dentes? Eu acho que a Carolina, a Carolina tem que olhar no olho de cada uma e falar, a gente vai ganhar esse grupo. Não é errou, pega na mão, fala, amiga, consenta, não joga pra ela ali, ó. Não joga pra ela, ela não tá virando. Segura. Tem que ter essa conversa. Conversa honesta, de gente profissional que tá buscando o mesmo objetivo. É, todo mundo fica calado, dá a mão, dá dois pulinhos. Eu acho que tem que ter conversa sincera, honesta. A gente já viu grandes seleções, no caso da nossa brasileira, jogador até boca dentro de quadra, mas não é porque não gosta do outro, não. É porque não tá certo e vamos organizar e vamos buscar. Eu acho que tem que ter essa atitude por parte do Praia. Elas entram muito passivas. Se o Minas sair na frente, o Praia não vai ter força de buscar. Porque vai entrar o trauma da outra partida que perdeu, dos outros campeonatos que perderam. Então, tem que ir logo pra cima, no início. A gente tá o passe. E o Paulo Coco não pode demorar a alterar o time, não. A Brailin não tá virando, bota a Tainara. A, sei lá, a Anny não tá virando, bota a Tainara. A Tainara vai entrar nas duas posições. Vai ficar de oposição. Obrigada, Júlio. Chegou agora aqui a Ana Clara. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Fazia tempo que a gente não se via, né? Obrigada por você estar aqui. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Consegue me escutar bem? Porque eu tô sem fone. Sim, estamos te escutando bem. Perfeitamente bem. Júlia, a internet do Brasil é muito melhor que a dos Estados Unidos, viu? Não tá querendo falar não, Júlio. Mas, Ana, o Júlio falou sobre a questão da virada. Ele acha que se o Praia começar atrás, não consegue ter forças pra virar o jogo contra o Minas. Mas contra o SESC RJ Flamengo, da Julice, o Praia tava perdendo de 2x1 o segundo jogo e virou. Você acredita que elas vão ter esse poder de reação? Ou você concorda com o Júlio? Precisa começar na frente pra fecharem logo a disputa? Eu concordo. Eu acho que a grande questão, eu acho que porque o Minas é um time mais forte do que o SESC. Eu acho que é a oportunidade que o SESC deu pro Praia e o Minas não vai dar. Eu acho que se o Minas começar mal ali no primeiro set, eu acho que o Minas vai ter um... Ele tem um poder de reação. Nós vimos isso contra o Barueri, que saiu perdendo de 2x0. Nós vimos isso contra o Bauru, perdeu o primeiro set no último jogo e elas foram e aí viraram. E o Minas, eu acho que eles chamam muito o jogo, né? As jogadoras, elas... Até mais do que o técnico, ao invés de viver ali nos tempos técnicos, elas chamando, elas gritando uma com a outra pra elas voltarem. Então, eu vejo o Minas mais enérgico do que o Praia. Eu acho que o Praia foi muito apático no último jogo, assim, no sentido de... De emoção, de entrar no clima do jogo. Eu acho que se o Praia sair perdendo, eu acho que fica um pouco mais difícil. Eu acho que se o Minas sai perdendo no primeiro set, eu acho que ele tem um poder de reação maior. Porque, justamente, eu acho que o Minas é muito mais forte do que o SESC. Era por mais que o SESC estava em crescimento. Eu acho que o Minas não daria as chances que o SESC deu. João Vitor, o Praia vai vir com tudo. Eu coloquei aqui no nosso chat uma enquete. Quem você acha que vence o jogo desta sexta? Por enquanto, 74% acreditam no Minas. Aldo, sobre essa questão que os meninos estão discutindo aqui, Júlio e a Ana Clara. Você também vê assim? Você acha que contra o SESC deu pra virar? Mas contra o Minas pode ser que não dê? Porque o time do Minas é mais qualificado e tá com esse sangue no zóio? Eu vou concordar com eles porque eu acho que, inclusive, foi o que eu até citei na outra live que a gente participou. Eu acredito que a equipe do SESC acabou ainda saindo um pouquinho prejudicada pelas duas lesões que eles tiveram na terceira partida. Se eles estivessem com a equipe completa ali, eu não sei se a equipe do Praia conseguiria virar. E tudo parte de atitude. É só a gente observar. Na partida, na primeira partida, você via a Ana vibrando muito. A Ana vibrando muito. A Carol vibrando muito. Mas você sentia muitas das outras meninas um pouco ainda presas. Após a entrada da Tainara, você via a Tainara vibrar. Você via a Brylin vibrar. Então, eu acho que tudo isso influencia num jogo como esse. E assim, a equipe do Minas, realmente, hoje, ela tá num momento melhor. Ela tá numa fase melhor. Então, se o Praia realmente quiser levar isso pra um terceiro jogo, e, como eu falei, zerar tudo o que aconteceu, vai ter que entrar com realmente muita, mas muita atitude e vontade. Vontade eu sei que tem. Mas essa atitude de, de repente, brigar por toda bola, brigar por todo momento, eu acho que vai ser muito importante pra equipe. Se quiser reverter. O Eduardo comenta assim, não sei por que ficam falando que a Carolina não ataca, mas se o passe está ruim, como que a Claudinha vai levantar pra ela? Claudinha não ama a Cris pra arriscar. Júlio, como que você enxerga, como que você tem observado aí as centrais do Praia nessa reta final de Superliga? A Carolina, eu tô achando que ela tá abaixo no ataque. O bloqueio, ela continua bloqueando muito bem. Mas o ataque, ela não tá ajudando o time. Os números dela são muito baixos. Se ela melhorar, porque a Giney tá virando tudo. Porque vai ser um jogo de, vai ser jogo de saque, passe e meio. O time que estiver mais bem estruturado nessa formação, vai levar partida. Porque as dominas são muito boas. Aí você derruba a bola. Carol Gatais derruba a bola. A Giney tá derrubando muita bola. Mas a Carolina não tá derrubando bola. Se ela não entrar no jogo, vai ficar mais difícil ainda pro Praia. Porque as atacantes, a ponteira e o posto, não tão derrubando. Por isso que tá tendo essa dificuldade toda pra jogar. Ana, não sei se você tava num momento que perguntaram aqui pro Celso Bastos sobre a possibilidade de a Tainara começar como titular. Você já viria com a Tainara de titular no lugar da Caciele ou da Ana Bausa? Ou você esperaria um pouco? Começaria com a sua formação que você mostrou aí, colocou em quadra ao longo da Superliga? Eu viria com o time titular, com a Ana e com a Caciele. Eu acho que a Tainara é uma ótima opção. E seria uma arma que talvez o Minas não tenha uma ponteira oposta como a Tainara. E aí eu acho que você colocar a Tainara, você pode, além de queimar ela se ela não entra bem, você pode meio que desmotivar uma das duas titulares. Eu acho que talvez elas não entrariam assim. É meio difícil julgar, mas talvez eu acho que esfriaria um pouco a questão das duas. Então eu entraria com as duas titulares e deixaria a Tainara como uma coringa ali, caso a Martínez não fosse bem, ou uma das duas também não fosse. Eu acho que seria uma ótima peça, uma peça que o Minas não tem. O Minas não tem inversão, não tem ponteira. É, na verdade, o Minas não tem quase nada no banco, né? É um time titular ali que precisa jogar bem o tempo todo, porque não tem reserva. Perdeu a inversão por causa da Dani Coutino. Mas, Júlio, olha só o que você fez com o Petrônio. Ô, Júlio, eu fiquei olhando o jogo da Caciele, porque o Júlio falou que ela jogava parecido com a Larson, mas a mulher não jogou nada. Júlio, olha você fazendo a má influência aqui no nosso canal. Petrônio, eu não jogo parecido com a Larson. O estilo de jogo dela é como o da Larson, explorando bola. A Larson é muito mais jogadora. Ah, falando da Larson, foi ontem ou foi ontem, o pessoal estava dizendo que a Larson era a nova Sokolova. Foi ontem. A Larson jogava, porque a Sokolova jogava, os Estados Unidos ganhavam todas as competições. Já ganham um bocado, né? Mas ganharia tudo. A Sokolova foi muito mais jogadora do que a Larson. Sempre merecia a Larson, porque a Sokolova era muito boa. A Sokolova era fora de tempo. Ah, fico feliz que você nos assistiu ontem, mesmo não estando aqui. Júlio. Eu estava começando aqui, só na quadrinha aqui. Ah, o Vitor fala exatamente sobre isso. Será que o Paulo Coco vai começar com uma equipe mais ofensiva ou vai iniciar com o equilíbrio no passe com a Caciele? Aldo, você precisando do resultado, como que você organizaria a sua equipe para vencer o Itambé Minas? Bom, eu vou ser bem coerente com tudo aquilo que eu sempre falei. Eu, na primeira partida, quando antes da primeira partida da final, eu disse que eu entraria com a Tainara no lugar da Ana, que foi a partida que terminou a equipe. Por que eu disse isso? Porque foi a equipe que rendeu mais. Ela rendeu mais, foi quem fez dar o resultado para a equipe naquele dia. Eu acho que para a primeira partida eu entraria com essa equipe até para tentar surpreender a equipe no Minas. Mas eu acho que para essa segunda partida seria arriscar muito. ele vai ter que tentar entrar ali com alguém que já fez, já passou durante todo o campeonato. Eu acho que ele deveria entrar realmente com a equipe titular. E, de repente, se ele encaminhar ali e visse que o sete não estava dentro daquilo que ele esperava, aí sim, fazer a troca. Mas, nesse caso, ele perdeu a oportunidade de arriscar no primeiro jogo. Para mim foi isso. Vicente, a maturidade e a capacidade técnica do trio Macris, Gattaz e Thaísa faz uma baita diferença. Olha o seu fã aqui, Ana Clara, o Marco Nasser, Ana Clara no Golden Set. Muito bom. Júlio, você queria falar alguma coisa? Você levantou dele? Eu queria esse negócio de surpresa aí. Paulo Corko devia dar uma de técnico da Rússia. Como é o nome do técnico da Rússia? O Kapov? Não. Não, Kapov, ele entra milhões, hein? Milhões de anos. O do masculino, que colocou o Muzé. O Alecno. O Alecno. O Admir, o Alecno. Devia dar uma de Alecno, botar a Martínez de ponta, a Tainara de oposta. Aí sim ia surpreender o Minas. Imagina, se ele entra com essa formação. E o Minas enlouquecer, porque ter duas porradeiras, assim não me espantou. Mas a Tainara está jogando muito bem de oposta. Ia ser muito interessante com essa formação. E eu concordo com a Ana Clara. Tainara, ela vindo do banco, eu acho que ela ajuda mais do que ela começando o jogo. Porque muda o tempo de bloqueio, potência de ataque. E ela costuma se deixar ser marcada muito fácil. Luana, desde que a Carolina jogava no Sesc, ela nunca foi uma grande atacante. Ela sempre foi mais de bloqueio. O João pergunta, vocês acham que o Minas, sendo campeão, compromete MVP da Carol? Na verdade, João, o MVP costuma ir para o time, que vence, né? Se o Minas for campeão, o MVP certamente vai para alguém do Minas, talvez Thaísa, talvez Macris. Para quem que você daria ao MVP, Ana Clara, caso o Minas vença a Superliga? Quem que você achou que foi a melhor jogadora do Minas na competição? Eu daria para a Macris. Eu acho que no Minas eu não encontro, assim, uma jogadora que foi boa a Superliga toda. Por coração, assim, se você abrir o coração, eu daria para a Thaísa, porque ela é a minha, né, a minha fave do coraçãozinho ali. Mas eu concordo que eu acho que a Macris foi mais, não decisiva, mas eu acho que a Macris foi mais constante do que ela. Por mais que no começo ela não tenha ido tão bem, ela estava ali se recuperando, mas eu acho que eu daria para a Macris, porque eu acho que a Macris, teve jogo ali que ela foi realmente o grande diferencial. E uma, esqueci a palavra, para a Ozoi, um reconhecimento para a Ozoi também, porque a gente bateu muito nela, eu também no começo fiquei meio assim, fiquei com saudade da Megan, mas a Ozoi veio, a Pri dar hoje também. Eu acho que ela jogou ainda mais do que a Pri, mas eu daria para a Macris. A Ozoi calou a boca de todo mundo. E você, a Buda daria para quem, caso o Minas seja o campeão amanhã? Eu vou polemizar agora, agora eu vou ser bem polêmico, o pessoal vai falar para mim, você está louco, por quê? Mas existe, no meio do futebol, existe aquele famoso carregador de piano, que é o cara que não aparece, é o cara que às vezes não tem, às vezes para o olho do público não está ali fazendo nada, mas é quem dá mais o equilíbrio. Eu daria para a Pri Daroit, acho que a Pri Daroit ela acabou sendo, ela acabou fazendo tanto o papel dela muito bem durante toda a competição, ela foi uma jogadora muito equilibrada e eu acho que de todas essas jogadoras aí, ela, pelo menos a equipe do Minas, ela é ela que tem o melhor conjunto, equilíbrio, passe, ataque e defesa, eu daria para a Pri Daroit, para mim seria ela, não vou tirar a generalidade da Macri, que todo mundo sabe, a Thais, a própria Karol Gatais, mas pelo conjunto mesmo, eu daria para a Pri Daroit. Mas eu estou com a Ana, não teve nenhuma, assim, elas são grandes jogadoras, mas não teve nenhuma do Minas, que foi bem do começo até o final, todas cresceram demais nessa reta final, a própria Macri. É, até por isso que eu falei que ela foi mais regular, né? Eu acho que a Pri foi mais regular, é por isso que eu falo, até porque a Thaisa também teve um período machucado, a Macri teve um tempo que também teve bem, entendeu? Então é complicado, né? Mas eu acho que a Pri foi um pouquinho, para mim ela foi um pouco mais regular, né? Mas eu acho que se for para a Pri Daroit, se for para a Thaisa, para a Macri, ou para o Zói, vai estar em belíssimas mãos. E você, Júlio? Olha, eu acho mais complicado, Dão, porque a Macri, ela estava se recuperando, jogando numa contusão. Júlio, está ficando um pouquinho. Falar mais perto do microfone. Depois que ela melhorou da... A gente não está te ouvindo. Não está ouvindo agora? Agora sim. Agora está bom. Nossa. Depois que ela melhorou da contusão da qual ela foi da Animpíada, ela começou a pegar bem de novo. Ela estava num momento bom, aí as atacantes estavam oscilando, tiveram Covid, tiveram tudo, não estavam jogando nada. Ela levantava a bola, atacou esse carro no bloqueio, atacava para fora. Isso é difícil. E quando ela substituir a ela, eu acho que desde que ela se recuperou, ela estava jogando bem. Mas, para dar para uma jogadora, eu posso, não, o Zói, posso, não, o Zói. O Zói vai chegar toda roxa na Turquia, de tanta porrada que ela levou da gente. mas, ela, ela se recuperou, pagou o investimento dela, botou o time na final, e pôr chance de serem campeões. Agora, a polêmica vai ser a hora. Se o Praia for campeão, se o Praia for campeão, eu daria o, eu daria o MVP para a CACIELI. Porque a CACIELI salvou esse pai diversas vezes. Quando o time não fazia nada, a CACIELI, contra o Flamengo, ela foi decisiva. E, eu daria para ela. Mas, para o Minas, qualquer uma, a Macri, mas eu daria também, para o Minas, eu daria para o Zói. O Zói mostrou como é que trabalha a mão de fora. Foi o que o Aldo falou, a CACIELI também é que segura o piano lá no Praia Clube, a jogadora que às vezes aparece menos. Então, ela, entre aspas, é o espelho da Pridaroit no time de Uberlândia. Olha o Ramon, se a Vanessa Yanke tivesse jogado mais a temporada, eu entraria com ela e CACIELI para estabilizar o passo, fazer todo mundo poder jogar com velocidade. Ramon está desesperado com essa linha de passe do Dentinho Praia Clube, ele entraria com duas jogadoras, de composição da linha de passe. Quando eu comecei ali, eu pensei, será que ele está falando de mim? Não, ele está falando da Vanessa Yanke. Rafa, Diógenes, vou te mandar o link aqui, mas a gente já está bem na reta final aqui do nosso debate. Antes da gente seguir aqui para falar sobre essa final e falar também das convocações da seleção masculina do Brasil, deixa eu trazer para vocês as nossas brusinhas na loja.sacriviagem.com.br. Estamos em clima de final, clima de final de Superliga, talvez tenhamos campeão já na sexta, campeão no domingo, e aí eu vou trazer para vocês, então, já que estamos falando de praia, e eu estou com a camisa do Dentinho Praia Clube hoje, cadê Praia Clube? Bora lá, ao vivo é assim, as coisas nem sempre funcionam. Cadê, meu Deus, o Praia Clube aqui? Ou eu estou muito desesperada? Vamos para o... Já apareceu. Olha só, a gente tem as camisas oficiais, camisas oficiais do Dentinho Praia Clube na nossa loja, eu estou vestindo hoje a camisa de jogo preta do time de Uberlândia, mas essa primeira camisa que vocês veem aqui à esquerda é a camisa do Mundial de Clube, que elas usaram no Mundial, por isso tem menos patrocinadores, é a versão do Mundial, e as outras, a preta, amarela e a branca, são as camisas oficiais da Superliga, a mesma camisa que as jogadoras do Dentinho Praia Clube usam, a gente tem as camisas na modelagem masculina, e temos também na modelagem feminina, é só vocês entrarem na vinha Mulheres e Homens, aqui as camisas, então, na modelagem feminina, essa camisa está saindo por R$ 159,90, você pode parcelá-la em até cinco vezes de R$ 31,98, e a gente trabalha também com PIX, depósito bancário, transferência bancária, todas as formas aí de pagamento, e enviamos essas camisas para todo o Brasil, e a gente trabalha com correios e com transportadora, e aí na hora da compra você escolhe a melhor opção para você, tá certo? são as camisas oficiais do Dentio Praia Clube e do Itambé Minas, que a gente tem na nossa loja. Deixa eu trazer aqui o Rafa Diógenes para a reta final do nosso debate, ele está na sua cadeirinha... cadeirinha de balanço. Boa noite, Rafa, obrigada por você estar aqui, que bom que deu tempo de você voltar. A gente está falando sobre Itambé Minas e Dentio Praia Clube, e a Liz fala assim, o alto astral da Tainara muda o jogo, ela é agressiva. Você gosta dessa ideia de ter Tainara em quadra? Não, de repente, o pessoal aqui acha que o Paulo Coco tem que entrar com o time que jogou até agora, com a base titular, mas você acha que uma jogadora que entra sorrindo, gritando, pedindo vibração para o time, faz a diferença em quadra? Faz toda a diferença em quadra. Naquele terceiro set que ele botou Elane para jogar de ponta, o time mudou muito, mas principalmente porque ela atacava a bola, ela pedia manda a bola para mim, eu quero bola, eu quero virar, empontuava, gritava, vibrava, isso deu outra cara para o fraio, e o fraio ficou muito mais animado, tanto que o quarto set e o Minas ganhou, mas poderia ter de pontar e break aquele jogo, né, porque, e ela estava virando tudo, ela estava defendendo bola, enfim, deu outra cara para o time, eu gosto da Tainara jogando, se ela evoluísse mais no passe, para a ponta seria perfeita, eu prefiro ela mais como oposta, eu acho que ela me lembra um pouco a Tandara nisso, de tentar muito ser ponteira, mas é na sede de rede. A gente está ouvindo uns barulhos, não sei o que está acontecendo aí no seu ambiente. O cachorro brincando com a garrafa. Eu mostrei todo mundo, pensei, o que está fazendo esse barulho? É o Diógenes, que é o único desmutado. Daqui a pouco a gente vai falar com você, se eu conseguir controlar o seu doguinho aí, porque o barulho está um pouquinho alto. Mano, ele pegou uma sandália, tacou no cachorro. Amei, Diógenes, amei. É a garrafa, é que ele vem com a garrafa, começa a morder e solta para jogar para pegar, vem ficar fazendo zoado aqui. Também, vamos. Deixa eu ver uma mensagem para o Gabriel. Vem cá. Opa, opa, que as coisas não estão boas lá na casa do Diógenes. Concordo, a Darote acabou sendo a mais regular do Minas, ajudou muito no passe, às vezes ajudou muito no ataque e principalmente no saque. E, cadê, cadê, cadê? Tinha uma mensagem, do Rogério, que é membro do nosso canal. Concordo com o Aldo, sem a Pri, o Minas não estaria na final. Então, pode ser que esse prêmio, se tivermos Minas campeão amanhã, pinte aí para a Pri da Darote. Ana, você gostaria de falar alguma coisa, Aldo? Valeu, meu grupo. Ave Maria, está acontecendo tudo na casa do Diógenes, Aldo. É mania, não, eu coloquei a mão na testa, que é mania minha. Estou só pegando. Vamos falar, então, sobre a convocação? Dá para falar aí, Diógenes, sobre a final ou podemos ir para a convocação? Não, dá para falar, minha irmã já levou ele já, lá para dentro. Estou preocupada, aí, para a sua casa, viu? É cachorro, é tudo que está acontecendo. Já que você não conseguiu estar com a gente durante o Esquenta, né, de Praia e Minas, faz um resumindo do que você espera dessa partida para a gente entrar nas convocações, por favor. É, eu espero um jogo equilibrado, né, eu espero que amanhã Dinei ele jogue, aliás, eu espero que primeiro Praia tenha o passe para poder aí se entrar e jogarem, principalmente no ataque, seu Julio, porque não vem dizer que Carolina não ataca, que não tem como atacar com passe, sem passe. Claudinha não é mais crise, que pega a bola, dá um e bota para três, pega a bola, dá cinco e bota para três. Claudinha é previsível. A Claudinha levou muita bola para a Carolina contra o Flamengo e a Carolina não fez nada. É, mas aí contra o Minas o passe não saiu, né, tanto que no terceiro século foi o que ele fez, sai com a Sela, então sai em Nara. Se vai jogar sem passe, então vou logo com todo ataque que eu tenho de extrema. Ele resolveu, ele foi logo para a cabeça, não esperou nada não. mas eu espero que o passe do Praia melhore principalmente para a Gineiri rodar, porque no início da temporada a principal bola da Gineiri era a China, só que com a lesão da Bryan ela acabou se tornando referência, ela passou a receber muita bola na frente, aquelas bolas altas de meio. Então, assim, a Claudinha mal usa mais agora a China com a Gineiri, é só bola no meio, bola na frente, então, e para esse tipo de bola ocorrer tem que ter um passo. Mas eu espero mais equilíbrio, porque é um time muito veloz com um time com um ataque com um poder ofensivo maior. bom. Olha só.